Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um pouco da história da Aida Bruniera, aprovada no 32º Exame da UAB. E para a gente bater esse papo hoje, eu também convidei o professor Igor Maciel, que já vai dando logo a dica de qual matéria ela escolheu, né? Então, eu dou as boas-vindas aos dois. Oi, Aida, bem-vinda ao Estratégia. Oi, professor. Oi, obrigada. Tudo bem, Igor? Tudo bom, Renata. A gente até já mostra, né, pessoal, qual é a melhor matéria para a segunda fase, né? Que a gente já começa a entrevista aqui falando de direito administrativo, mas obrigado, Aida, por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, né, Renata? Exatamente. Para a gente começar, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, Aida, de onde você é, sua idade, quando se formou. Meu nome é Aida, eu sou de Verginha, Minas Gerais, eu tenho 36 anos, e eu me formei em 2014, minha coleção de grau foi em 2015. Certo. E aí você, quando se formou, já tentou logo a prova da UAB ou não? Sim, eu prestei o exame uma vez em 2015, só que eu fui tentar fazer a prova. Então, com isso, eu acabei sendo reprovada, porque eu não tinha decidido a passar. Agora, dessa vez, não. Eu decidi que eu seria aprovada e eu estudei pela Estratégia. E deu certo. Eu tenho uma pergunta, Aida, que é, por que você se formou em 2015 e fez ali e não passou? Agora é 2021, né? Cinco, seis anos depois. O que foi que te levou a fazer agora o exame? É, porque naquele momento eu não precisava. Eu trabalhava na prefeitura, eu estava com o cargo de comissão, e só que depois disso foi piorando, foi ficando ruim lá. O cargo ficou ruim. Ah, foi ficando muito desgastante, e aí eu achei que tinha que sair. Aí você quis buscar uma nova possibilidade de carreira, né? Uhum. E aí, quando você decidiu fazer esse exame da UAB, como é que você estruturou o seu cronograma de estudos? Como é que foi esse início? Foi um processo, assim, um pouco longo. Quando eu decidi fazer o exame, como já fazia bastante tempo que eu tinha saído da faculdade, primeiro eu procurei uma professora, que foi minha colega de trabalho lá na prefeitura, e ela me orientou a fazer um curso preparatório para eu ter condições de ser aprovada, né? Devido a esse grande período de tempo que eu fiquei sem estudar. E eu realmente achava que eu não lembrava de nada. Então, eu estava decidida a procurar o curso e fazer da melhor forma possível. Aí eu comecei a pesquisar e vi no YouTube as aulas de revisão que teve para os exames anteriores. Isso era final de 2019. Então, eu assisti as revisões do exame número 30 e do 31. Não minto, foi do 30 e do 29. 30 e do 29, sim. E aí, eu gostei muito dos professores, assim. Eu achei que eles estavam com uma energia muito animados, super positivos, super para cima. E você viu no YouTube? Foi no YouTube. Aí, eu fui conhecendo cada professor de cada disciplina, me identifiquei com eles e resolvi adquirir o curso. Aí, você adquiriu o curso do Estratégia. Essa é uma característica da UAB, bem específica, dessa animação, né, professor Igor? Como que é isso? Você entrou na equipe e já fica animado? Você sabe que a gente vive conversando sobre isso, Aida, que às vezes a gente acha que no Estratégia UAB é a nossa animação, a nossa união ali do time que realmente faz a diferença. Nas próprias transmissões, acho que isso é até visível, né? Então, às vezes você está aqui no meio de uma aula que está começando a ficar um pouco chata e entra outro professor na transmissão e ficam os dois ali tirando onda, né, um com o outro, né? Isso, isso acontece bastante. E a gente, assim, vai tendo muita familiaridade com os professores. Parece que eles são, assim, nossa família. E como são vários meses ali lidando, todo dia estudando, então a gente fica, assim, bem próximos, né? Então, isso é muito bom. Acaba entrando dentro da sua casa, né? A gente já teve caso, Renata, de, até falei para a Aida isso antes, de aluna que me parou para mostrar para o professor, minha mãe adora o senhor, porque ela fica assistindo na sala, ali, as aulas, né? E aí a mãe está ali fazendo comida ou limpando a casa e está me ouvindo o tempo todo. Não, minha mãe gostou daquela aula que você falou disso, falou daquilo, né? Você fica surreal, né? Você acaba sendo conhecido pelo aluno e pela família inteira, né? Pela família inteira, né? Que bacana. Então, você conheceu a estratégia aí, pesquisando nas aulas do YouTube, já gostou, sentiu uma familiaridade, né? Uma afinidade com a forma de ensinar dos professores. E aí, como você começou a estudar, de fato, para a UAB? A princípio, o que você fez? Um cronograma, porque o aluno, quando vem, nem sempre está preparado para o estilo de prova. E toda prova requer uma dinâmica de conhecer a banca, do que é que é cobrado, né? A forma com que o conteúdo é cobrado. Quando você identificou isso? O que é que você fez para se organizar para estudar? Olha, eu assisti a aula zero de todas as disciplinas. Em cada aula, o professor orientava como estudar para aquela disciplina. Então, eu acho que isso foi imprescindível para direcionar ali o que tinha que ser feito, já apontando pontos importantes a serem estudados. Então, a partir do momento que eu identifiquei o que teria que estudar em cada disciplina, aí eu passei a ir direto naqueles pontos. Certo. O professor tem que dar essa dica, né, Igor? O aluno chega meio perdido, assim, sem saber o que fazer para começar a estudar? Porque as disciplinas têm um conteúdo muito longo, né, Aida? Então, assim, se eu estudar, por exemplo, o próprio direito administrativo, são seis questões. Mas se a gente for imaginar, não estou falando do nosso material, mas se a gente for imaginar os nossos livros de graduação. Então, você vai lá em processo civil, são cinco livros de, sei lá, 400 páginas, né? Duas mil páginas, quase. Você vai em direito administrativo, é um livro ali de 1.500 páginas. Constitucional também. Penal também, né? Sempre livros muito grandes. E tem seis questões, cinco questões. Acho que acaba sendo até uma análise de custo-benefício, né? O que é que eu vou estudar, né? Mas, assim, no meu caso, como eu estava sem estudar há muito tempo, até me adaptar à rotina de estudos, eu preferi começar a estudar pelas disciplinas de duas questões. Porque, naquele momento, eram as disciplinas que eu estava mais familiarizada. Aí, conforme eu ia me acostumando à plataforma, à rotina de estudos, aí eu fui passando para as disciplinas mais densas, que foi processo civil, direito administrativo, direito civil, penal, trabalho. Entendi. E quantas horas por dia você estudava? Ah, essa é uma pergunta muito boa. Porque, em razão da quarentena, eu estava em casa com a minha filha. Então, eu acordava, fazia meus trabalhos de casa, sentava para estudar e ia até enquanto eu tinha disposição. Mas, assim, sempre que tinha que parar para dar atenção para ela, para cuidar de alguma coisa que estava precisando. Então, eu estudava boa parte do dia e, depois que meu marido chegava do trabalho, ficava com ela, aí eu estudava até volta das dez, dez e meia. E quantas matérias por dia você estudava para a primeira fase? Ah, umas três ou quatro. Eu ia alternando bem por orientação dos professores, né? Porque, a princípio, a gente quer estudar só a matéria que a gente gosta. É verdade. E questão ainda? Tu fazia na primeira fase? Muitas. Muitas questões. Fazia as questões anteriores, muitos simulados também. Fiz a grande maioria dos simulados. Legal. Aliás, até todas as questões de direito administrativo dos simulados, eu fiz todas. De administrativo, de ética, de trabalho, de processo de trabalho, de processo civil. Aí, nesse ponto, eu preferi escolher as matérias mais... Mais densas, assim. Isso, mas mais densas. E aí, se foi avançando, você já entendia o que a banca cobra? Isso. Você já foi se sentindo à vontade, assim, com as questões? Isso. Aí, conforme a gente vai vendo o resultado nos simulados, né? Das questões, acertando as questões, a gente fica mais entusiasmada, estudando cada vez melhor. Aí vai ficando confiante. Sim. E isso acaba fazendo diferença na prova também, né? Porque, não sei se aconteceu contigo, mas a tendência é que os teus resultados dos simulados, eles acabem se repetindo na prova, né? Sim. Foi assim com você? Acredito que sim. Eu tive uma nota boa com o processo civil, fiquei bem surpresa. Direito civil também fui bem. Já administrativo, eu não consegui tão bem na primeira fase, acho que foi mais por ansiedade mesmo. Porque depois da prova, quando eu relia as questões, pensei, nossa, meu negócio estava tão fácil como eu errei. Mas, assim, foi suficiente para passar. E você que estava aí na expectativa um pouco ansiosa, por estar um tempo sem estudar, retomou. Como foi quando chegou na prova? Você viu as questões? O que você sentiu ali? Na primeira fase? Isso. Olha, eu estava, assim, confiante. Porque na semana da prova, o professor Iker tinha feito um webinário e ele explicou, assim, sugeriu, né, para a gente fazer a prova por ordem de familiaridade, de afinidade com as questões. Não seguir a ordem em que as questões vêm. Então, porque ali quando a gente esbarra numa matéria que tem mais dificuldade, numa questão que tem mais dificuldade, acaba prejudicando questões fáceis que estão logo em seguida. Então, ele orientou a já pegar por ética, né, que é a matéria que a gente estuda mais. Aí, depois eu fui para administrativo, as disciplinas de duas questões e trabalho, penal, tributário, empresarial e constitucional, ficou por último. Isso é até interessante porque a forma que a Aida encontrou de retomar os estudos dela, tradicionalmente a gente não recomenda que ela, se ela me perguntasse quando estivesse voltando os estudos, eu diria, não, não começa pelas matérias menores, pelo contrário, começa pelos principais assuntos, vamos aqui na segunda fase, alguma coisa, mesmo no estudo para a primeira fase. E ela está dizendo que estudou primeiro as matérias de menor incidência em prova e que naturalmente, ou desculpa, de duas questões na prova, mas que naturalmente são questões, são matérias mais curtas. Então, por exemplo, direito do consumidor, são duas questões na prova e são três aulas. Direito administrativo são seis questões na prova e são acho que oito, nove aulas. É um conteúdo muito mais extenso. Talvez essa forma que a Aida tem encontrado, você funcionou bem para ela, acho que até porque você vai ganhando confiança, porque você vai vencendo as matérias na íntegra. Dá uma motivação maior de completei uma matéria, nossa, estou conseguindo, estou avançando. Foi isso que você sentiu? Isso, isso. E eu achava que eu tinha mais facilidade com direito ambiental, com internacional. E aí, realmente, aqueles pontos ali nas questões, nas disciplinas de duas questões, somados, conseguem garantir com mais facilidade a pontuação mínima para ter aprovação. Certo. E como foi para você a decisão pela disciplina da segunda fase? Eu, a princípio, tinha escolhido direito civil, só que é porque quando eu estava estudando direito administrativo, eu não sabia o que caía em direito administrativo. Só que conforme eu fui estudando e vendo que aquelas matérias, eu já tinha trabalhado com aqueles assuntos, então eu percebi que eu teria mais facilidade em ser aprovada em direito administrativo, só precisava de adequação para atender conforme a banca examinadora pede. Então, eu achei melhor passar para direito administrativo. E aí, como é que foi, então, essa preparação? Aí entrou o professor Igor, mais especificamente, todo dia ali com você, somente ele. Como é que foi essa preparação para a segunda fase? Ah, sim. Depois que a gente supera a primeira fase, é mais tranquilo, assim, a gente acompanhar uma disciplina, porque na primeira fase a gente está dividido entre as 17, porque eu estudei as 17 disciplinas. Então, quando eu tive a oportunidade de estudar só direito administrativo, foi bem melhor. Então, a gente consegue focar mais, percebe a evolução com mais facilidade. E tem uma história interessante, que estava até comentando ali em cima, que a Aida, quando saiu aqui da correção da prova, a gente foi para uma pizzaria com todos os professores, e a Aida mandou uma mensagem, ou mandou um áudio, alguma coisa para a Vanessa, e aí eu não sei se a Vanessa te ligou e falou comigo. Não, eu mandei um áudio para você, não foi? Isso. Fala um pouco para a gente isso. Ah, sim, é que eu fiquei tão feliz com a minha aprovação. Aliás, eu nem estava, assim, acreditando que eu tinha conseguido passar, né? Porque a gente se esforça ao máximo, mas a gente já sabe que é uma prova muito difícil, então a gente vai com aquele peso. Mas, quando eu cheguei em casa, retornando à prova, eu somei, a pontuação era suficiente. Eu pedi para o meu marido contar para mim, para conferir se estava certo. Aí, sim, estava certo. Aí, a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu preciso compartilhar com os professores, né? Porque eles que estavam ali acompanhando. Então, eu mandei uma mensagem para cada um deles, falando que a gente estava muito feliz, né? Não só eu, porque a aprovação é praticamente da família. Então, eu mandei uma mensagem para cada professor, agradecendo pelo curso, pela disponibilidade de passar um conteúdo tão consistente para a gente ser aprovado. Certo, e isso foi no resultado da primeira fase? Isso. Ah, certo. E como foi? E aí, eu lembro que ela mandou a mensagem, e a Vanessa, no restaurante, né? Olha aqui, Igor, ela vai ser tua aluna da segunda fase. Eu lembro que eu mandei uma mensagem e tal, e, assim, eu te mandei um áudio de volta, não foi? Eu acho que ali, no próprio restaurante, né? E aí, que bom, vê como o mundo é pequeno, né? Então, eu... O primeiro agradecimento que eu mandei foi para ela. E Direito Internacional também foi a primeira disciplina que eu comecei a estudar quando eu retornei aos estudos, depois de tanto tempo. Então, assim, foi por aptidão mesmo. Agora, tem um trecho interessante também, talvez tu não lembre, mas na segunda fase, a gente tem umas aulas que são de monitoria, ou, né? São as aulas de monitoria, de mentoria. E teve uma determinada aula que eu já estava, assim, conteúdo, como a gente conversou aqui, tem muito conteúdo na plataforma, então, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente nessa aula. E aí, eu mandei uma mensagem e disse, pessoal, quem for nosso aluno, quiser mandar um simulado para eu corrigir, eu corrijo. Lembra disso? Aham. Que eu corrigi ao vivo na aula, aí eu abri o teu simulado e do Luciano. Aí eu abri ali e comecei a arriscar, olha, eu não faria isso, isso aqui está certo, você lembra disso? Foi, nossa, para mim foi ótimo, porque a gente começa a... Quando começa no curso, a gente está muito cru, a gente não sabe ainda como apresentar, né? E aí, a partir do momento que eu tive a oportunidade de mandar para o professor aquela primeira peça, aí ele foi fazendo os ajustes. Olha, esse espaço não está adequado, foi mais a mesma questão do espaço, a letra está mais ou menos. Uma correção ali ao vivo. Isso, e foi ótimo, porque conforme a gente vai fazendo os simulados, vai tendo as correções, aí a gente consegue fazer a peça no padrão certo para poder conseguir a aprovação. E como que é, então, esse estudo para a segunda fase? O conteúdo você já vem estudando para a primeira, aí você intensifica mais algum determinado assunto, como é que funciona? Eu já estava estudando, desde a primeira fase, no VADMECUM estratégico, específico do professor Igor. Então, assim, eu já estava com a questão do VADMECUM já bastante familiarizado, o que é muito importante, porque como a prova é de consulta, o maior desafio é encontrar as respostas na hora da prova, porque a gente vai fazer a prova com muita ansiedade, né? Então, conhecendo bem o VADMECUM, a pessoa vai conseguir encontrar as respostas corretas ali na hora da prova. Agora, quanto a, além da marcação no código e encontrar as respostas, o estudo redigindo peças é muito importante, porque, ainda que a gente tenha todo o conteúdo estudado, se não conseguir, na hora da prova, redigir a peça e a resposta no padrão adequado, não consegue a aprovação. Então, por isso que é muito importante fazer os simulados, mandar para o professor, aí o professor devolvendo a correção, estudar a correção e ir adequando. É muito treino, né, professor? Não tem outro caminho. Você sabe, Renata, que se a gente for analisar uma estatística do volume de aprovados que a gente tem, é inegável, 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 que quando você vai olhar os alunos que mandaram os simulados para a gente, assim, vamos pegar a galera que fez todos os simulados, que foram, acho que foram oito, foram cinco com correção individual e três com correção em vídeo. Quem mandou todos os simulados, os oito simulados, eu ouso dizer que todo mundo passou. Assim, posso estar falando sem analisar, mas eu ouso dizer que todo mundo passou. Aí você fala, Igor, então é porque o simulado é muito bom? Veja, não necessariamente, mas isso mostra que o aluno está estudando. Ou seja, é um curso, é uma etapa da prova que depende do professor? Depende, mas eu acho que o professor é um pedaço pequeno da preparação. Acho que 90% da aprovação depende do quanto você está treinando ali em casa. E aí eu acho que, se puder até falar um pouco para a gente sobre isso, Aida, provavelmente os simulados que você fazia a caneta, fazia ali treinando mesmo, simulando o dia da prova, tentando fechar a porta do quarto para fazer sozinha ali, enfim. Sim, em relação aos simulados, eu tentei seguir rigorosamente todas as instruções. Então, uma das medidas que eu tive que fazer é pedir para a minha filha, assim, conversei com a minha mãe, com a minha sogra, para minha filha ficar na casa delas e eu conseguir ficar lá em casa estudando, assim, com dedicação integral. E, em relação aos simulados, é realmente fazendo os simulados, corrigindo, e tentar, assim, não fazer para atingir a nota para passar, mas fazer da melhor forma possível, porque cada simulado dá-lhe a oportunidade de aprender muitas coisas. E quanto mais aprendizado, né, tem o aluno absorver todo aquele aprendizado para conseguir aplicar no dia do exame. ser aprovado. É, o professor disse que 90% é do aluno, mas como você avalia a forma que você aprendeu tudo isso com o professor Igor? Nossa, eu, muito positiva, né, porque foi fundamental para a minha aprovação e, sem sombra de dúvida, assim, foi tudo que eu precisava para conseguir a aprovação. Tá vendo como é bom ficar aqui do lado? Não tem como o aluno falar mal, né? Você já fica de olho aqui. E você aproveitou bem as ferramentas que a plataforma do Estratégia oferece? Acredito que sim, principalmente na segunda fase. Na segunda fase eu explorei tudo que tinha, assim, possível. Na primeira, a maior parte, mas como na primeira a gente tem que estudar todas as disciplinas e acaba não conseguindo justamente pelo Estratégia disponibilizar tantos recursos, que se for, bom, não sei se eu estou falando bobagem, mas se for frequentar todos os recursos ali, talvez não dê tempo porque, eventualmente, os períodos de aprovação são muito curtos, né? É que no nosso caso do exame 32, com a pandemia teve um período de preparação muito longo, então até que explorei bastante a plataforma. Mas quais você poderia citar os que mais te ajudaram? As principais ferramentas do curso do Estratégia que eu otimizei foram os simulados e a sala VIP. Fundamental, eu acredito, que é entrar na plataforma. Hoje eu sei que tem um vídeo lá de tutorial explicando direitinho o que tem dentro da plataforma. Então, é muito importante o aluno saber que recurso que ele tem a partir do momento que comprou o curso ou fez a assinatura. Inclusive, eu fiz os dois. Eu fiz os dois. Eu comprei o curso em 2020, quando eu comecei a estudar. Eu tinha comprado o pacotaço. Por isso que eu tinha, lembro que eu te perguntei, se tinha, por que na minha plataforma tinha administrativo e civil? Era porque civil era do pacotaço e administrativo era da assinatura. Ah, tá certo, tá certo. Porque você comprou duas vezes, né? Foi, eu comprei duas vezes. Então, é imprescindível. Só que eu percebi que tinha aluno que não sabia o que tinha dentro da plataforma. Na verdade, o que eu vejo muito é que, como a gente acaba tendo muita informação, são muitos produtos, muitas ideias, muitas coisas, né? O aluno que chega verde, ele realmente tem que começar a gente até criou o comércio por aqui, a explicação da plataforma, as trilhas, os cronogramas, para tentar, de certa forma, ir guiando, né? Mas, é aquela história, a trilha, o se só, ela também pode ser até deixada de lado, né? A Aida começou ao avesso da trilha, né? Estudou o consumo e doxo, o internacional, só matérias que eu acho que a trilha coloca ali de forma bem superficial, né? Sim, sim. Mas, é, eu estudei essas matérias mais para me acostumar, criar rotina de sentar para estudar. Sim. Porque isso leva um tempo. Já é um obstáculo, assim, enorme. É, com certeza. E depois, porque a gente vira a chave, já acostumei, acordei, fiz as minhas atividades, vou sentar para estudar, aquilo já é automático. Então, a gente começa a estudar as matérias mais densas, sem dificuldade. Já entrou no ritmo. E, querendo ou não, estudar é chato, né? É. É, estudar é como, eu costumo comparar o estudo à academia. Né, assim... Sim, tem o ganho, mas... Não, e não só isso, Renato. Porque, quando você conhece uma pessoa que foi seis meses para a academia, toda semana, assim, ele estava indo três, quatro vezes por semana, ela começa a sentir falta. Você chega, assim, ali no sexto, sétimo, e aí, não, hoje eu tenho que ir para a academia, né? Mas, às vezes, você está com aquele seu amigo numa viagem de férias, ele, não, cara, eu tenho que ir para correr na praia, né? Tem que fazer... Ele está maluco, né? Vai dormir, né? Assim, está de férias, né? E estudar é bem isso também. Não sei se a Aida está sentindo falta disso, mas eu, quando eu passei no concurso, eu disse, pronto, acabou. Eu disse, tá, mas o que eu vou fazer amanhã? Né? Até ontem eu estava... Eu senti a mesma coisa. Eu acho que é bem comum isso. É, assim, tanto que depois que terminou a segunda fase, que saiu o... Não, é, terminou a segunda fase, eu ainda continuava assistindo aula. Meu marido falava assim. Você continua assistindo aula? Eu gosto de assistir aula. Você começa a gostar, né? É. E as outras coisas, assim, vai ficando chato. Por exemplo, ah, vou ver televisão. Não. A aula é muito mais interessante. Vou aproveitar meu tempo para aprender, né? Exatamente. Essa síndrome de concurseiro, eu acho. E de aproveitar o tempo, né? A gente fica maluca, assim, com o tempo, com cada segundo que você pede, não, mas eu tenho que aproveitar meu tempo, eu tenho que estudar. Eu não sei qual que foi o momento, mas em algum momento, acontece de virar a chave. No começo, a gente faz, assim, parece que é um esforço tão grande a gente sentar para estudar, e ligar o computador, e abrir o livro. Aí chega num momento que aquele automático, que é tão rápido, e a gente já senta na disposição e já sabe, ah, eu vou continuar naquele ponto. Essa é, eu acho que é a melhor fase, quando a gente já sabe em que ponto pegar e continuar, e aí chega o final de semana e faz o simulado, e tem uma nota boa, e aí fica entusiasmado. Vai adquirindo confiança, já sabe o que tem que fazer, e aí é só seguir o fluxo. Isso, exatamente. Teve uma aula que a professora Priscila falou, não sei se foi uma aula ou uma live, ela falou, confie no processo. Eu acho que foi isso, assim, porque, como a gente já está imerso no curso, todo dia que ele ia acompanhando as dicas, as aulas dos professores, chega num ponto que é quase, a gente está só acompanhando. Vai no fluxo, né? Vai no fluxo. Essa fase é muito boa. Mas isso é interessante, porque realmente, você começa a sentir, chega, porque você começa a parar, a gente fala na live, ah, você tem que estudar três horas por dia. Quando você está ali no começo, você fala, três horas? Não acredito, né? Pesa muito. Aí, quando você está lá pela metade do curso, pelo final, eu recebo crítica dessa. Professor, o senhor fez a trilha, o cronograma, mas colocou muito pouco conteúdo para o dia. Mas eu continuei fazendo, com base, você vai estudar duas horas e meia, a gente prometeu três horas lá no passado, então estou colocando duas horas e meia. Só que aí já tem gente que está estudando cinco, e não está mais aquele negócio maçante, né? Difícil, né? Aí, aquelas cinco horas passam e a gente nem vê, e é muito prazeroso. Quando eu estava vindo para cá, até vim pensando, né? Vendo a paisagem pelo caminho, pensei, a prova da OAB, parece que a gente está vindo, subindo uma montanha muito grande, é sempre um sacrifício grande, mas depois que a gente chega lá, olha para trás, nossa, parece que a montanha não era tão grande assim. Depois que atinge, fica mais baixo, né? Isso. Mas então conta para a gente qual foi a sensação quando você viu que havia sido aprovada também na segunda fase, o que você sentiu quando tinha conquistado esse objetivo? Nossa, foi... É uma alegria muito grande, só que, assim, eu mal consegui comemorar, porque parece que a gente fica anestesiado, fica meio assim, no estado de choque, que não sei. Eu sei que a única coisa que eu consegui fazer foi pintar meu nome, mandei para o professor, falei, meu nome está na lista. E você duvidou? Tipo assim, será se... Não, tá... Porque eu ainda recebi mensagem, assim, meu nome está na lista, mas será se eu passei mesmo, né? Não duvidei, isso eu tive certeza, eu estava muito confiante, porque eu consegui fazer a prova da segunda fase com muita confiança, tanto que depois da prova eu mandei a mensagem para o professor, falei, olha, eu fiz a apelação e agravo de... Não. E mandado de segurança. Apelação e mandado de segurança. E falei para ele, se eu tiver acertado a peça, eu passei, tenho certeza. Porque quando eu fiz a prova, então o professor tinha falado, sugerido também, né? Vocês vão ler as questões, aliás, vão ler a peça, vão ler as questões. Façam as questões que vocês já souberem as respostas, voltam para a peça, faz a peça. E o que não souber, deixe para fazer por último para administrar melhor o tempo, né? Aí, para minha surpresa, graças a Deus... Sabia tudo. Graças às aulas, graças ao curso, quando eu li, fiquei, nossa... Graças a Deus, fiquei aliviada sem tudo. Mas, assim, eu errei uma questão e até a questão que eu errei, eu errei com convicção. Então, porque... Mas, assim, deu para passar. com folga. Mas eu lembro que essa questão que você errou foi uma questão, acho que foi da lei anticorrupção, não foi? Foi, a número dois, isso. Essa questão aí, é engraçado como são as coisas, né? Porque a gente, como professor, a gente meio que já sabe quem são os alunos a partir do fórum, a partir dos simulados, entendeu? E essa questão que você errou, eu falei na véspera da prova, tanto que quando você me disse que errou, eu pensei, não, não acredito que a Aide errou essa questão. Sabe, eu fiquei pensando, não acredito. porque eu falei na véspera algo do tipo, olha, desconfie quando a questão for muito difícil ou quando a questão for, não muito fácil, não desconfie quando for muito difícil, mas quando for muito difícil, porque geralmente a resposta vai estar na letra da lei, gritando, não sei se você lembra que eu falei alguma coisa assim, acho que eu falei alguma coisa assim, e aí essa foi uma questão daquelas que a pergunta era meio dificilzona, o negócio, lei anticorrupção e tal, e estava bem na letra da lei, mas eu acho que você foi na lei errada no final, não foi? Isso, eu acabei respondendo com relação à lei do processo administrativo, mas foi uma questão com base na lei de anticorrupção, mas essa questão não teve problema, não me prejudicou em nada, eu estou em paz com ela. E qual é a sensação para o professor quando o aluno que esteve ali por um período, todo dia conversando, pedindo dicas, quando esse aluno é aprovado? Acho que é legal demais, Renata, na verdade, querendo ou não, o nosso ritmo aqui é muito intenso, e se vocês forem para analisar, praticamente todo sábado e todo domingo a gente tem evento no Estratégia OAB, e durante a semana a gente tem ali duas, três aulas por semana, então é muito conteúdo, é muito material que a gente produz e para cada aula daquela pode ter certeza que tem algumas horas de slide, algumas horas de estudo, de atualização, ver o que mudou, mapa mental, setinha, tudo isso a gente está ali na VESP. E algumas vezes a gente começa a conhecer o pessoal do próprio chat do YouTube, o pessoal do fórum, do curso, a gente vai conhecendo todo mundo, e eu diria que é o combustível para a gente conseguir aguentar essa rotina tão intensa, então, agora eu estava falando com o Rodrigo, que o Rodrigo disse que ficou sem voz essa semana, e ainda bem que eu consegui recuperar a voz, ele está meio rouco ainda, mas ele disse que recuperou a voz, não recuperou coisa nenhuma, disse ainda bem que eu consegui recuperar, porque eu vou já já gravar uma aula, aí você olha assim, cara, mas como? É por isso, por esse resultado, é muito gratificante, é o nosso combustível, é muito legal, receber uma mensagem no Instagram, receber uma mensagem ali no WhatsApp, no fórum, não, e receber presencialmente é melhor ainda, só tenho a agradecer, obrigado, perguntar para a Aida como é que tem sido essa experiência de conhecer pessoalmente o professor, a estrutura do Estratégia, todos os outros professores também. Nossa, é ótimo, eu estou super feliz, estou adorando, eu fiquei muito feliz, agradecida com o convite, porque a gente está ali em casa, pelo computador, e a gente sente muita falta de conversar sobre o curso, sobre tantos projetos interessantes, porque durante toda essa preparação, eu achei até assim, reparei, não tenho estratégia, assim, como me surpreendeu nesse ponto, porque eu comprei um curso, só que junto com o curso veio várias outras coisas que eu não esperava, então, assim, tudo isso agregou mais valor ainda, deixou mais animada, mais vontade ainda de conhecer a estratégia, de continuar estudando, talvez, continuar estudando para concursos com estratégia, claro, que foi muito bom, realmente. Que bacana, então, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, quem busca aí uma dica para também ser aprovado na UAB, o que você diria para quem está ali nos acompanhando? Bom, como dica, eu sugiro que é realmente decidir, estudar, e começar, porque não adianta fazer a prova para tentar, para experimentar, que não passa. Eu passei por isso, fui reprovada, e percebi que, agora, nesse exame, eu decidi ser aprovada, e estudei o máximo que eu pude, todas as disciplinas, assim, com o propósito de ter a maior nota possível, dentro da minha capacidade, para passar com folga, porque eu não queria passar pela experiência de ser reprovada novamente. então, disso depende do aluno estudar o máximo possível, com a melhor qualidade possível, para conseguir um bom resultado, e estudar já, começar agora, começar hoje, e com material adequado, com dedicação, com esforço mesmo, porque o resultado vem. É isso aí, professor, deixo uma dica também. Show de bola. É isso, pessoal. Só tenho a agradecer, a Aida, obrigado mais uma vez, acho que é muito gratificante para a gente também receber os alunos aqui, e espero que vocês que estão aqui nos acompanhando, possam se dedicar, fazer a parte de vocês, eu sei que a caminhada é longa, é tortuosa, mas eu tenho certeza que o resultado vem, e a vitória é gratificante, né, Aida? E espero vocês aqui no Estratégia em breve. Para comemorarmos todos juntos aqui, é muito bom mesmo. Agradeço a participação da Aida, desejo, dou os parabéns, né, pela aprovação aí, foi todo mérito seu, e agradeço também o professor Igor, que contribuiu muito aqui com essa entrevista. Aida, todo sucesso para você, no que você escolha a partir de agora, já tem sua carteira do AB, então a gente deseja todo sucesso. Muito obrigada, Renata. Obrigado, Renata. A gente vai ficando por aqui, até a próxima entrevista. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.